Tudo certo, minhas negas? Bom, hoje eu tô vindo com o terceiro diário da DEPRÊ Entramos aí na terceira, quarta semana de medicação E muita coisa aconteceu De verdade, foi tanta coisa que eu quase não dei conta Semana passada não teve, né? Se eu não me engano, diário da DEPRÊ Eu preciso confirmar a data Deixa eu olhar aqui nos stories No aplicativo, último dia que eu postei Fazem 12 dias, então realmente semana passada não teve diário da DEPRÊ Porque eu estava na pior semana da minha vida Eu estava naquela semana que eu acordava chorando Eu dormia chorando Eu não tinha estímulo pra nada Não tinha estímulo pra sair Eu não tinha estímulo pra conversar Nem pra namorar, pra vocês terem noção Então assim, foi uma semana muito puxada, sabe? Porque você vê, como eu já falei em outros diários da depressão A vida de todo mundo caminhando e a sua paralisada Na segunda-feira da semana passada Eu fui desligada da Claro Então hoje eu não sou mais funcionária da Claro E o motivo que a empresa deu pra mim Do meu desligamento Foi devido a síndrome do pânico Que eles não poderiam segurar lá uma funcionária Que não estava dando conta de fazer o serviço dela Porque o meu serviço era atender o pessoal que tem linha pós-paga E vender celular pra esse pessoal Na realidade, eles nem têm certeza sobre isso Porque as vezes que eu tive crise lá Eu nem cheguei a ficar pra tentar trabalhar Pra tentar atender as pessoas Eu fui direto pra UPA tomar calmante Porque a minha pressão estava muito alta Mas enfim É uma empresa que eu sei Que realmente tem uma rotatividade de funcionários muito grande E se você não estiver sendo útil De fato eles vão te desligar Eu quando comecei com os meus problemas de saúde Já esperava por esse desligamento Eu achei até que demorou bastante Aí recebi a notícia Que o meu pai de criação Vamos dizer assim Estava na UTI Porque ele havia sofrido um derrame no final de semana Apesar da gente não ser tão próximos E isso me entristeceu muito Porque ele não é meu pai de sangue Mas ele é pai de sangue do meu irmão E eu logo me coloquei no lugar do meu irmão E senti a dor do meu irmão Do Bruno É como você querer sofrer pela outra pessoa Sabe? Pra não deixar ela sofrer E a semana foi passando E deu uma notícia que ele estava melhorando Só o contrário E aí na sexta-feira Que eu Que eu levantei um pouco melhor Assim um pouco mais forte Na sexta-feira Eu abri meu celular Fui e olhei o Instagram Respondi vocês Dei bom dia Falei que ia gravar e tudo Quando eu entrei no meu feed Tinha uma despedida do meu primo Do meu pai de consideração Que ele havia falecido E isso me entristeceu muito já Mas por eu ter noção Que esse desligamento dele Nessa partida Pra ele foi melhor Do que ele ficar aqui conosco Ficar com sequelas Enfim É... Eu entendi Sabe quando você sofre Mas você não Não se desespera Eu fiquei assim Recebi em seguida A notícia que A papelada pra minha assinada Claro tinha chegado E o resultado Tão esperado Da minha ressonância Malinética Da minha lombar Quem me acompanha No Instagram Sabe que eu fiquei afastada Até pelo INSS Porque há uns dois meses Quase três meses Atrás Eu tive Uma dor Tenho ainda Só que hoje É uma dor mais moderada É uma dor assim Com o tempo A gente aprende A conviver com tudo Nessa vida Com o bom e com o ruim Então é uma dor Que não me incomoda É uma dor que Eu consigo viver Minha vida normalmente Só que logo que ela veio Ela veio muito intensa Ela veio de uma forma Que eu Não conseguia levantar da cama Eu não conseguia limpar minha casa Eu não conseguia dirigir Eu estava trabalhando na Claro Ainda teve um dia Que eu caí na escada Porque minha perna Não tinha força Então ela veio De uma forma Que ela me debilitou muito E eu acredito Que essa recaída Na depressão Que eu tive Foi exatamente Por essa dor Por essa dor Não ter surgimento Até então Ela não tinha Um porquê Não tinha remédio Que tirasse essa dor De mim Sabe Eu podia tomar O remédio mais forte Que tinha no pronto-socorro Que não tirava A minha dor E na sexta-feira Eu fui buscar O resultado Da ressonância magnética E eu descobri Que eu tenho A L5 e a S1 Degenerada E um outro problema Que eu não vou lembrar O nome agora Eu não vou pegar O documento Porque assim Eu jurei pra mim mesmo Que eu só ia pegar Esse documento de novo O dia que eu fosse Levar ele pro ortopedista Pra mim Saber de fato O meu problema Por enquanto Eu só sei Que eu tenho Essas Vértebras Degeneradas E Qual será o tratamento Então Eu resolvi isso O vizinho tá buzinando Obrigada Querido Fiquei muito mal Muito mal mesmo Eu acho que foi Muita coisa Pra um dia só Sabe Você perder Uma pessoa Que por bem ou por mal Você amava Você tinha uma consideração Você tinha uma estima Ele me deu uma família Que eu amo de paixão Que são os meus primos Que não são primos de sangue Mas A gente se chama De primo Sabe Eu Marcela Mariana Rafael Matheus Tio Edson Sabe Ele me deu uma família Quando eu não tinha Então Juntar tudo isso No mesmo dia Me doeu muito Só que em contrapartida No domingo Eu tinha visto O meu pai de sangue Que há muitos anos Eu não via Meu pai de sangue Há muitos anos Eu não conversava Com o meu pai Assim Sem especulação Sem cobrança E Ele veio A gente conversou E Graças a Deus Deus colocou a mão Tanto no meu coração Quanto no dele E Depois de 30 anos 30 anos Que eu falava Que eu não tinha pai Hoje eu falo Que eu tenho um pai Hoje Independente Se ele Cuidar de mim Igual Ele cuidou Da minha irmã Se ele só Me der afeto Enfim Sabe Eu Consegui Passar por cima De todos os sentimentos Que eu sentia Eu não vou falar Quem foi a pessoa Porque talvez a pessoa Não queira Que eu exponha Ela aqui Mas na Hoje é Quinta Na terça-feira Eu acordei muito mal Muito mal mesmo Eu acordei chorando Eu acordei chorando Quem acorda chorando Sem motivo Você já acorda chorando Pois é Eu acordei assim E falei pro Júnior Que eu Precisava ficar sozinha Precisava visitar Algumas pessoas E ele entendeu E eu fui visitar Essas pessoas Uma delas Uma delas É a minha avó A outra pessoa Eu não vou citar Quem foi E Essa pessoa Tenho certeza Que ela Ela me passou Uma energia Muito forte Ela me fez ver Que eu até posso Estar sofrendo Dessa doença Eu até posso ter Essa doença Mas que Quem tava Se limitando Quem tava Se pondo pra baixo Quem tava Trazendo energia ruim Pra perto de si Era eu mesma Sabe Que se eu não visse A situação De uma outra forma Se eu não visse Que eu posso Sarar Que eu posso Ter uma vida normal Que eu não preciso Ficar deprimida O tempo todo Eu posso chorar Eu posso sim Ter meus momentos De crise Mas que eu tenho Que entender Que são momentos E não 24 horas Eu Não me sinto curada Eu sei Que eu não tô curada Mas A minha fé Em que Deus vai Me sustentar Em que Eu não vou falar Sobre a minha religião Aqui em si Que eu sou um bandista Muita gente sabe Mas Que os orixás E os guias Vão estar me protegendo Vão estar Me dando força Eu Ganhei Um Outro ponto de vida Um outro Start Como se fosse Uma outra chance Uma chance De ser Uma pessoa melhor Uma chance De ver Nas coisas Ruins Coisas boas Nas situações Que A gente mais Se desespera Saber que Se naquele momento Você pode estar À beira do abismo Mas Que Você não vai cair Você tá ali Pra você ver o perigo Você vai recuar E da próxima vez Você não vai andar Tão rápido Pra você chegar Tão próximo Da beira do abismo Minha terceira semana No medicamento Realmente Eu acredito Que Essa estabilizada Que eu tive Foi por conta Do remédio Também Que começou a agir Tanto O Do sono Indutor de sono Quanto O Controlador De depressão Quando chama assim O indutor de sono Eu vou ser bem sincera Que tem dia Que ele não funciona Demora muito Pra me dar sono Mas O que eu tomo Pra controlar A depressão Eu sinto Que assim que eu tomo ele Eu ganho um gás Uma Energia Muito forte Essa foi Esses foram Os últimos dias Convivendo Com essa doença E Tentando enxergar A vida De uma forma Diferente Como será Que vai ser Dessa semana Pra semana Que vem É um mistério Porque Quem convive Com a depressão Sabe Que é um passo De cada vez Mas tem que ser Como me ensinaram Um passo Firme Um passo Bem dado Pra não acontecer De você Titubir E torcer a perna Tá Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tentando enxergar Tentando enxergar